Oferta de semi-novos é Poeticard Multimarcas. Bom dia, Fábio. Separei três ofertas pra você. Me chama no WhatsApp que a gente vai fazer a melhor negociação. Muito bem. Confere, então, a primeira. Aqui na Poeticard Multimarcas tem este Golf Sportline. Este é 1.6, é um 2008. Banco Zencoro, ele é completo com rodas de liga leve por apenas R$ 29,900. Eu disse só R$ 29,900. Tá impecável. Agora, olha só a segunda oferta. Chevrolet Astra, este é 1.8, ele é completo, é um 2010, por apenas R$ 25,900. Eu disse só R$ 25,900. É preço abaixo do preço praticado no mercado, porque aqui é Poeticard Multimarcas pra fechar as ofertas. Nós preparamos este Clio Sedan, ele é 1.6, é completo. É o carro pra família, R$ 2005,00 é o ano, por apenas R$ 13,900. Eu disse só R$ 13,900. E além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja Evandro. Isso aí, Fábio. Vem pra Pontificar que a gente não perde o negócio. Muito bem. Quer um seminovo em promoção? Então vem pra Poeticard Multimarcas.